Música Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que hoje estamos dando início ao quadro Ciência Espírita. É uma iniciativa do canal Raciocínios Espíritas. A Ciência Espírita surgiu junto com a codificação kardeciana. Allan Kardec, quando experimentalmente começou a fazer as entrevistas com os médiuns, começou a receber as mensagens da espiritualidade superior e registrar essas perguntas, esses questionamentos, essas elucidações numa forma de manifestação dos ensinos daqueles que desencarnaram e que agora voltaram, mentes inteligentes que jamais deixaram de existir, através de uma experimentação física real, foi desenvolvida uma tentativa de explicação teórica, metodológica, científica para os fenômenos que ocorriam. E assim surge a Ciência Espírita. Nas revistas espíritas de Allan Kardec, revistas de 1859, 1860, 1861, 1862 e seguintes, Allan Kardec começa a destrinchar e a esmiuçar os caracteres desta ciência. Como toda ciência, tem diversos temas em que precisa se aprofundar. Temas esses que caminham ao lado da ciência materialista. A ciência materialista, a ciência humana, proveniente da física, da química, da biologia e ciências correlatas, busca investigar os fenômenos físicos que acontecem na vida material. A ciência espírita caminha ao seu lado, mas tem por substância, por essência, analisar os fenômenos espirituais. Portanto, este é o primeiro ponto que discerne a ciência materialista, a ciência física, da ciência espírita. Ela caminha lado a lado porque a ciência materialista, no momento em que esquadrinha o átomo e devassa o universo, o espaço, acaba encontrando a essência espiritual. daquilo que, por ora, os seus instrumentos, ainda muito rudimentares, não conseguem detectar, mas que, no progresso, em um panorama evolucionista, invariavelmente, a física materialista vai render-se à verdade espiritual, que é estuante. Então, a ciência espírita caminha lado a lado com a ciência materialista porque uma visa complementar a outra. No caso da ciência espírita, chegando às causas do espírito e a ciência materialista, falando daquilo que ela consegue ver e medir dentro de suas atuais limitações. No quadro Ciência Espírita, dentro do Raciocínios Espíritas, nós pretendemos desenvolver 15 temas, aças e interessantes, que são temas do interesse da ciência espírita. E, dentro destes temas, nós vamos fazer uma analogia com aquilo que a ciência materialista, com aquilo que a física, já conseguiu desenvolver e construir, e, através da ciência espírita, nós vamos alargar, desenvolver com mais profundidade esses conhecimentos. Por exemplo, quando nós falarmos do primeiro vídeo em que abordaremos a origem da vida, falaremos de todas as teses biológicas e religiosas, espirituais, da origem da vida. Quando falamos sobre eletricidade e magnetismo, fomos abordar as equações de Maxwell e tudo o que foi desenvolvido em termos de lei de ilusão eletromagnética, o princípio da eletricidade, também fazendo uma correlação com o magnetismo e com a eletricidade, fluido elétrico animalizado, que Allan Kardec já houvera definido na introdução de O Livro dos Espíritos. Como que esses temas se relacionam? E, assim, seguiríamos com outros temas, como, por exemplo, genética, falar sobre matemática, astronomia, fisiologia do corpo físico. Bem se vê que é um quadro que vai requerer, de nossa parte, um grande esforço para oferecer, de forma minimamente aceitável, um discernimento, uma apresentação de ideias lúcidas e coerentes a respeito desses temas. Para isso, nós vamos nos utilizar, dentro da codificação espírita, aquilo que nós conseguimos recolher nas revistas espíritas e nas próprias obras da codificação. Devemos nos lembrar que, dentre elas, ressaltamos a Gênese, uma obra de cunho estritamente científico, falando sobre a origem da vida, os ditos milagres segundo o Espiritismo, que nada mais é do que uma manifestação das forças psíquicas, das forças de atuação do magnetismo, que se mistura com o próprio fundamento base do Espiritismo. A justificativa para nós realizarmos um trabalho como esse, esmiuçando, dentro das nossas naturais limitações, a ciência espírita, é porque os fenômenos que observamos dentro do Espiritismo têm uma explicação lógica, pautada na codificação, e o nosso objetivo como espíritas é obter essa instrução, adentrar nesses conhecimentos, a fim de construirmos, à base do discernimento, os sentimentos mais elevados das virtudes, com base no conhecimento desse fenômeno que estua. Então, a justificativa é estudar a ciência espírita para entender, sem misticismo, como se dão os fenômenos espíritas. Na Revista Espírita de Março de 1860, Allan Kardec faz uma preciosa indagação. Como uma força de um espírito que não tem mais as vestes carnais pode interferir no mundo físico e pode ser capaz de modificar, de provocar batidas, de fazer a levitação de objetos, de promover pancadas, de ter esses fenômenos físicos no mundo material, se o espírito que, teoricamente, ainda vive, não está mais revestido de um evolutório igualmente material. E Allan Kardec faz essa discussão e chega à conclusão que, se nós observarmos que na causa raiz, na matriz de todas as nossas ações, está uma vontade da nossa mente, mesmo que nós não concebamos que haja uma causa anterior ao nosso cérebro, ainda sob o viés materialista. Se nós acreditarmos que todos os nossos pensamentos, os mais sofisticados, os mais elegantes, os mais brilhantes, nascem de um aparato físico que é o corpo cerebral. Ainda assim, se nós acreditamos que essas ideias partem desse organismo cerebral, desse organismo nervoso, e que isso promove os estímulos capazes de acionar grupos musculares e fazer com que nós possamos exercer algumas ações, é muito racional pensar que o próprio pensamento, que por si só é imaterial, também pode repercutir no corpo físico e fazer com que nós possamos influenciar a matéria e agir na matéria. Portanto, os espíritos agindo na matéria é algo mais natural do que se pode supor, pois através do pensamento, nós temos a materialização do desejo de algo que não estava explícito, que era tácito, que agora consegue se expressar, se materializar. Na revista Espírita de maio de 1858, Allan Kardec vai fazer um paralelo entre a ciência materialista e a ciência espírita. Por que foi necessário desenvolver uma ciência espírita e não melhorar, aperfeiçoar a ciência materialista? Com todo o respeito que nós devemos à ciência materialista, todos os seus avanços tecnológicos, nós não conseguimos detectar, pelo menos a partir dos instrumentos conhecidos no planeta Terra, aquilo que são os elementos e a substância formadora do espírito. Portanto, é necessário que, para uma verdade nova que foi descortinada, para um fenômeno físico diferente daquele que nós estamos acostumados a verificar, sejam desenvolvidos postulados, teorias, fundamentos específicos. E nós também podemos perguntar por que o desenvolvimento de uma ciência? A ciência, ela não prescinde de um método. Há uma repetição do fenômeno. Há uma teoria natural por trás do fenômeno que está sendo desenvolvido. Então, por que que os fenômenos mediúnicos do aparecimento dos espíritos, da revelação das verdades eternas através dos espíritos, precisa passar pelo crivo da ciência? Porque a revelação desses ensinamentos por parte desses espíritos que antes animaram corpos de pessoas e agora estão desenvolvendo as suas próprias inteligências numa forma de vida substancialmente diferente, mas tão real quanto a própria vida material, ela se repete. Durante os estudos que Allan Kardec conduziu e todas as suas manifestações, as perguntas que ele desenvolveu, desenvolvendo assim o raciocínio espírita e organizando a própria codificação, elas foram feitas para diferentes médiuns em diferentes locais do planeta. E observamos, assim como nós observamos um experimento em que eu, aqui, localizado em Salvador, faço um experimento, por exemplo, em que eu quero, através de um aparato termodinâmico, um trocador de calor, casco e tubo, saber como que essa radiação é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio, como ocorrem as trocas de calor. Alguém que disponha do mesmo aparato em uma outra região, com a temperatura ambiente similar àquela que é a temperatura ambiente do meu laboratório aqui, repetindo esse experimento, utilizando o mesmo procedimento, deve chegar às mesmas conclusões, porque a natureza é uma só, é regida pelas mesmas leis, pelo menos, considerando o mundo que ora habitamos. Então, Allan Kardec, fazendo isso para as manifestações espíritas, percebeu que essa mensagem continha, em sua essência, uma igualdade. E essa igualdade foi gerando os postulados que nós temos na doutrina espírita. Portanto, é uma ciência. Na revista Espírita de janeiro de 1860, Allan Kardec faz um faticínio com respeito a como se dará o desenvolvimento, qual será o futuro da ciência espírita. E, a conclusão que ele chega é que no futuro, provavelmente, a ciência materialista terá se rendido em muitos pontos, pontos que hoje ainda nos são obscuros, de acordo com a nossa capacidade limitada de compreender algumas verdades eternas, que, ao longo dos anos, essas dúvidas vão se anticipando qual nevoeiro, qual neblina e a luz, na verdade, vai revelando pontos que, por hora, nós não temos condição de compreender. Então, essa certeza e essa verdade vai sendo revelada com o passar do tempo e a incerteza que compreende um grande tormento para a alma vai dar lugar a uma certeza embasada na ciência espírita. E é interessante notar porque Allan Kardec, ainda fazendo referência a essa revista espírita de janeiro de 1860, diz que a ciência materialista ela não deve ser completamente desprezada. Ai, eu quero participar desse vídeo! Ei! O que você acha que a sala está fedendo? Ah, meu Deus! Uma baratinha. Ai, meu! E ainda dando continuidade a esse raciocínio conduzido por Allan Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1860, ele diz que a ciência espírita tem que caminhar junto com a ciência materialista também pela razão que a ciência materialista não deve ser completamente desprezada. Através da ciência materialista nós temos a explicação para os fenômenos físicos que ocorrem no nosso mundo e em outros planetas e que com o passar do tempo essa verdade vai ser ampliada. E mais que isso, Allan Kardec revela que no fundo no fórum íntimo das características das teorias das suas peculiaridades já há uma grande inexplicação com respeito a fenômenos que são observados e que nós ainda não temos condição de descobrir a razão. Seja porque nos escapam essas razões mais elaboradas mais sofisticadas seja porque nos faltam mecanismos instrumentos equipamentos para detectar e investigar com mais acurácia a natureza desses fenômenos. Quando nós pensamos por exemplo na matéria escura que nós sabemos que existe porque há uma força de atração há uma massa que é ali detectada mas que nós não sabemos qual a natureza daquela matéria nós temos um exemplo contundente nós não podemos conceber que haja extensões inimagináveis sendo ocupadas pelo nada pelo vácuo isso nos repugna a razão na ciência espírita nós já sabemos que o nada o vácuo não existe ele é ocupado de uma substância que nós não conseguimos verificar com os olhos materiais mas que existe e aí na revista espírita de 1869 Allan Kardec vai sintetizar tudo o que dissemos até agora correlacionando o elemento material com a ciência espírita ele vai dizer assim a ciência propriamente dita cabe a missão especial de estudar as leis da matéria o espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual e suas relações com o elemento material e aponta na união desses dois princípios a razão de uma imensidade de fatos até então inexplicados o espiritismo caminha lado a lado com a ciência no campo da matéria admite todas as verdades que a ciência comprova mas não se detém onde esta última para prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade sendo o elemento espiritual um elemento ativo da natureza os fenômenos em que ele intervém estão submetidos a leis e são por isso mesmo tão naturais quanto os que derivam da matéria neutra é por isso que na parte terceira de um livro dos espíritos quando Allan Kardec vai apresentar as leis morais ele começa pela lei divina ou lei natural a lei natural que nós temos estudado através da ciência materialista que explica os fenômenos físicos existe também uma lei natural para um elemento que a ciência materialista desconhece que é o elemento espiritual então como a ciência materialista rechaça esse elemento espiritual atoma como sobrenatural participando de uma dimensão extra física e que portanto possivelmente não responde ou não obedece as leis naturais que nós observamos é bem verdade que as leis da matéria física mais densa embora respondam e façam nos entender os fenômenos físicos através de uma simples analogia nós podemos concluir que também devem existir leis igualmente naturais que digam respeito a esfera do espírito a forma como o espírito se manifesta a forma como o espírito age na matéria a forma da interação entre o espírito e a matéria então a partir desse ponto quando nós caminhamos de mãos dadas com a ciência materialista e a ciência espírita nós conseguimos verificar que uma é complementação da outra que nós aproveitamos todos os avanços que a ciência materialista já concebeu e que agora estamos aprofundando esses conhecimentos através do estudo bem minucioso do elemento espiritual na revista espírita de março de 1859 Allan Kardec faz uma lúcida reflexão ele diz o seguinte se o físico se preocupa em entender as forças de atração e repulsão de corpos a inércia qual a razão do movimento anormal de uma agulha imantada como são as linhas de encampo de lima permanente se o químico se preocupa em relação às atrações moleculares entre átomos se todos esses são objetos da ciência materialista que ele não sabe a princípio explicar de onde vem e que ele soube se debruçar ao longo dos séculos para tentar explicar e esmiuçar a natureza desses fenômenos e conseguiu através da elaboração de suas teorias de seus postulados das equações por que que ao invés de rechaçar o fenômeno espiritual que está aí que existe que estua ele também não busca esquadrinhá-lo analisá-lo investigá-lo por considerar que é uma realidade porque essa indiferença em relação a esses fenômenos ditos estranhos e aí Allan Kardec vai citar a transfiguração e ele vai explicar em passão que na transfiguração o perispírito do espírito encarnado que tem uma característica de ser bastante moldável faz uma mudança em relação a sua apresentação e isso acaba se sobrepondo as vestes físicas e aguçando e impressionando os sentidos do espectador que presencia do observador que presencia essa transfiguração ele não dá melhores detalhes mais detalhes do que esses em relação ao fenômeno da transfiguração mas diz que este não é um fenômeno maravilhoso não é um fenômeno sobrenatural pelo contrário é um fenômeno natural pois o perispírito é uma substância mais eterizada que tem diversas características diversas propriedades e essas propriedades exploradas dão início a aparição de todos esses fenômenos ditos maravilhosos ditos fantasiosos mágicos mas na verdade é porque nós não entendemos quais as leis por trás nesses fenômenos então ao invés de nós estarmos procurando justificativas esdrúxulas para tentar rechaçar esse fenômeno que nós nos debrucemos desenvolvamos a ciência espírita e entendamos com o concurso e com o auxílio dos espíritos explicar esses fenômenos e é interessante porque a ciência espírita ela nasceu de uma forma similar como a ciência materialista primeiro veio um fenômeno o fenômeno ocorreu e aí o cientista observador viu aquele fenômeno presenciou quis analisar investigou elucubrou comparou viu se aquele fenômeno poderia se repetir tomando-se os mesmos procedimentos e a partir disso começou a elaborar teses e equações que explicavam um princípio fundamental a partir daquele fenômeno ou seja mergulhou e descobriu as leis que regem o fenômeno a partir disso começou a investigar consequências e utilidades com respeito àquele fenômeno isso foi a base para o desenvolvimento da ciência materialista e é a base do desenvolvimento também da ciência espírita os espíritos vieram se comunicar primeiro através das mesas girantes levitando objetos movendo por ação do pensamento um cesto com um lápis preso a ele começaram a psicografar mensagens a dar batidas e através de um simbolismo aquelas batidas foram decodificadas em mensagens inteligentes de fim moral elevado edificantes e aí começou-se a observar que este fenômeno estava sendo reproduzido em outras partes do mundo simultaneamente e aí comparou-se o teor essencial da mensagem essa comparação resultou numa igualdade foi-se chegando num consenso e a partir disso a reprodução desses fenômenos de forma sistemática aí começou-se a se elucubrar as leis que estão por trás desse fenômeno e assim foi-se desenvolvendo a ciência espírita observe que os espíritos não chegaram para se manifestar para um Kardec com nenhuma teoria preconcebida primeiro postulado primeira lei do espiritismo segunda lei do espiritismo terceira lei do espiritismo eles apresentaram o fenômeno estuante e através dessa observação dessa comparação deram espaço para que os cientistas e as pessoas de boa fé da época analisassem e chegassem as suas próprias conclusões ela não apresentou hipóteses não apresentou postulados nenhum desses princípios da doutrina foram impostos eles foram revelados a partir da experimentação prática através da vivência da realidade com que realmente acontecem e a partir daí essas conclusões naturalmente foram chegando então observe que não foram os fatos que vieram comprovar a teoria os fatos foram revelados nessa realidade estuante e a teoria veio para explicar por que esses fatos aconteciam assim o espiritismo é uma ciência da observação e não produto de imaginação de uma ou outra pessoa nós não podemos falar de ciência espírita sem falar sobre mediunidade a mediunidade e as comunicações mediúnicas são esse grande laboratório em que há uma troca e uma interface o intercâmbio de conhecimentos e de ideias entre as duas dimensões a dimensão física e a dimensão espiritual na revista espírita de maio de 1865 Allan Kardec vai desenvolver o tema mediunidade e progresso da ciência espírita há um texto de Lacordaire no capítulo 16 de o Evangelho de Segundo Espiritismo não se pode servir a Deus e a Mamon em que Lacordaire vai dizer que é apenas ou seja ele define como condição necessária é apenas através da comunicação dos desencarnados com os encarnados que vamos todos evoluir nesse importante trecho dessa mensagem belíssima que Lacordaire vai falar sobre o desapego dos bens terrenos ele vai dizer que esse intercâmbio mediúnico é a ponte é o meio o intermédio é o mecanismo através do qual nós vamos evoluindo como nós estamos juntos vivendo ainda que em dimensões diferentes e ainda que as nossas próprias vidas com os nossos próprios desafios nós estamos numa aprendizado e numa vivência colaborativa nós intercambiamos pensamentos ideias nós reforçamos mutualmente e mais nós encarnados somos beneficiados e somos intérpretes mais ou menos imperfeitos dessa mensagem divina do que nós auxiliamos essa espiritualidade que nos assiste é lógico que como há espíritos em todos os graus evolutivos nós provavelmente estamos um pouco mais evoluídos do que algumas classes de espíritos e menos evoluídos do que a grande espiritualidade que vem nos assistir mas esse intercâmbio ele é necessário para que todos nós possamos evoluir e as comunicações mediúnicas são esse grande laboratório a preocupação de Allan Kardec e é a preocupação dos mentores espirituais nossos em todos os tempos é que nós não fiquemos apenas na epiderme do fenômeno o fenômeno é necessário para que nós tenhamos esse intercâmbio de ideias e foi necessário para a formação da ciência espírita porque através desse fenômeno real espiritual nós fomos capazes de desenvolver leis que explicavam a natureza desse fenômeno mas agora que nós já temos essas leis que já foram comprovadas ou seja que vieram na verdade através dessa observação nós precisamos transformá-la naquilo que ela é um grande hospital e escola de almas agora que nós já temos essa formação da ciência espírita para que ela nos serve nos serve apenas para amaciar o nosso ego para que nós possamos nos vangloriar de além de entender todas as coisas do mundo material entendermos também as coisas do mundo espiritual claro que não mesmo porque a ciência espírita evolui sempre e nós sempre estamos descobrindo novas verdades que vão nos sendo descortinadas muito aos poucos assim como a ciência material que nunca cessa de evoluir mas o objetivo de nós termos desenvolvido a ciência espírita é para que isso nos dê subsídios de desenvolver o nosso aperfeiçoamento moral tudo que nós temos conhecimento através das comunicações da codificação kardeciana estes ensinamentos eles devem servir para nutrir o nosso espírito para que nós possamos desenvolver os nossos patrimônios emorredouros ornar o nosso espírito de virtudes desenvolver as nossas potencialidades da alma e transformar sentimentos é através desse discernimento que nós temos a ferramenta singular de desenvolver sentimentos igualmente elevados na revista de julho de 1869 Allan Kardec vai fazer um comparativo entre o texto bíblico e a ciência dita espírita ele vai dizer assim acompanhai bem o nosso raciocínio das duas uma ou o espiritismo é uma realidade ou é uma utopia se é uma utopia não há porque se preocupar com ele já que cairá por si mesmo não tem bases sólidas se é uma realidade todos os raios não impediram de ser da mesma forma que outrora a terra jamais foi impedida de girar o que nós temos observado ao longo dos tempos é que a ciência materialista quanto mais busca esmiuçar a razão por trás das graves enfermidades dos grandes dilemas espirituais o cerne das enfermidades psicológicas chega num ser essencial que é imaterial que é uma alma que é um ser existencial um ser psíquico então quanto mais a ciência materialista tenta esquadrinhar todos esses conhecimentos mais ela chega na própria ciência do espírito portanto não obstante todos os contraditores que sempre houveram no decurso dos tempos com o desenvolvimento do espiritismo o espiritismo não caiu por ser utópico dados mais de 160 anos da revolução do espiritismo ele continua consolidado construído edificado sob bases sólidas que com o passar do tempo só são mais e mais confirmadas por mais que no desejo de alguns os espíritos se calassem eles continuaram se manifestando enviando mensagens aqueles que antecederam na volta para o mundo espiritual e que vem nos encorajar vem nos esclarecer com respeito a verdades que ainda nos escapam vem nos aconselhar para que nós possamos aproveitar muito bem a nossa atual existência com o fim de evoluir portanto é uma realidade e não se pode constranger a realidade para que ela não exista assim como eu não posso evitar que o dia nasça que os planetas continuem girando então meus amigos a ciência espírita ela tem esse grau de profundidade ela tem uma profundidade que se equivale que se confunde com a profundidade da própria alma do ser espiritual que nós somos é lógico que de acordo com o nosso atual patamar evolutivo e com todas as nossas limitações e imperfeições cognitivas intelectuais de conhecimento mesmo humano nós aqui infelizmente não poderemos dar uma contribuição maior do que as nossas capacidades mas dentro de nossas naturais imperfeições e capacidades queremos aqui dar o máximo a fim de que possamos apresentar pelo menos um pouco de tudo que temos com respeito a ciência espírita não com o objetivo de convencer os incrédulos mas com o objetivo de reforçar a fé daqueles que tem o coração purificado daqueles que verdadeiramente decidiram aceitar os postulados dessa doutrina tão elucidadora espero que vocês tenham gostado que tenha sido de alguma sorte útil esse foi apenas o primeiro vídeo uma apresentação muito discreta muito superficial do que será o nosso quadro e até a próxima quando falaremos da origem da vida muita paz a todos